Então, gente, o nosso tutorial de hoje, nós vamos fazer este chapéu de bruxa para blight. Então, aqui tá o meu kit, o kit já está disponível, tá? O kit custa R$ 25,00. Então, vamos abrir aqui o kit. Se tiver interessado, só entra em contato pelo Instagram, tá? Então, vamos tirar aqui. Não vou usar os moldes, porque os moldes no kit já vem pronto, tá? Então, já tá tudo prontinho aqui. Aqui é a parte do cone do chapéu, essa parte de cima. E esta é a parte da aba do chapéu, que é essa aba aqui, tá? Essa parte aqui é a abóbora, a mini abóbora. E esse é um laço para colocar no chapéu de enfeite. Vamos reservar aqui, né? E vamos começar pelo chapéu. Vou puxar aqui um pouco a máquina. Então, para fazer o chapéu é bem simples. Você vai começar por essa parte aqui, ela já vem riscada, cortada. Prontinha, tá? Você vai colocar... Já vem assim, mas olha. Direito com direito. Entendo? Direito com direito. Agora, você vai costurar... Só que a parte ao redor... Essa parte aqui, tá? Vai costurar na costura reta. Toda a volta. E como é um círculo, então, tem que fazer esse picote, tá, gente? Pronto. Você vai virar para o lado direito. Tirar aqui o alfinete. Passando a unha assim... Pra abrir essa costura, tá? Que a gente vai passar ferro aqui. Vamos reservar essa parte. Deixa eu pegar aqui o chapéu para mostrar aqui, ó. Olha como ele é por dentro, tá? Esse acabamento fica embutido. E esse aqui, a parte de fora também, fica embutido. Olha. Tá vendo? Então, é isso. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Este... Essas duas partes. E vai unir. Vai fazer... Ou você faz um pontinho bem na pontinha, na costura reta. Ou você faz um zigue-zague. Eu faço um zigue-zague. É só para unir as duas pontas, tá? Bem na pontinha. Fez isso. Você vai fazer dos dois lados também. A mesma coisa. Ó. Veja que ele já ficou bem estruturado. Agora, você vai pegar aqui, hein? Você já passou ferro, né? Então, agora você vai vir com um pontinho. Vai fazer um pontinho. Uma costura reta. Para rebater toda essa costura, tá? Bem na pontinha, assim. Pronto. Pronto. Você já fez. Já rebateu. Agora, vamos pregar aqui essa aba no chapéu. Você vai vir aqui e vai escolher um lado que fique melhor. Qualquer dos dois lados serve, tá? Aí você vai vir aqui nessa parte arredondada que tem a parte da ponta do chapéu. Você vai vir aqui e vai fazer isso, ó. Olha. Só em um lado. Não vai costurar as duas partes juntas, não, tá? Você só vai costurar uma, ó. Vai colocando o alfinete. E vai abrindo assim, ó, direito com direito. Pode ser que fique grande, não tem problema. Você vai cortar o excesso. Agora que você já alfinetou toda, ó. Só na parte de dentro. Essa parte aqui ficou solta. Agora, você vai costurar. Vai costurando e tirando o alfinete. Vai costurando e tirando o alfinete. Prontinho, já costurei. Ó, eu tirei todos os alfinetes. Agora, você vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa. Faz aquele picotezinho. Não precisa ser assim muito perto. Só pra ajudar. Pronto. Feito isso, você vai virar. Aqui, ó. Esse aqui é o lado do avesso. E aqui é o lado direito, ó. Aí, você vai vir aqui com a unha. Você vai fazendo assim. Só pra ajudar aqui a ver a costura. Fez isso, você vai dobrar de volta assim. Voltou, ó. Essa sobra aqui, olha. Vou cortar aqui. Corrente aqui e aqui também. Agora, pra fazer o acabamento, antes de fechar o chapéu... Você vai pegar uma agulha e vai alinhavar antes de costurar, tá? Aqui a máquina que tá pra ver melhor. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. E vai dobrar um centímetro assim pra dentro. Olha. Vai dobrar todo assim, ó. Aí, vai vir com a agulha e com a linha. E vai alinhavar. Dobrando. E alinhavando, tá? Pra ela ficar bem certinha. Quando você for costurar... Fazer a costura do acabamento... Ele vai ficar embutido. Olha. Vai dobrando assim pra dentro. Dá um picotezinho de leve aqui. Vem na pontinha, só pra ajudar. Você vai dobrando, ó. Ela vai ficando rente com a costura que você fez, ó. Vai vir alinhavando, ó. Olha. Dobrando. E alinhavando. Continua fazendo a mesma coisa. Usa a costura aqui, ó. Como guia. Dá um picotinho bem pequenininho. E vai ajustando. Ajustando pra esse tecido daqui não ficar franzindo, tá? Não ficar fofando. Vamos alinhavando, ó. Olha. Usando essa costura aqui como guia. Como é uma costura que ela é... Bem enviesada, porque... O tecido é cortado assim, redondo. Dá um pouquinho mais de trabalho. Vai fazendo bem devagar. Isso aí dobrando e colocando pra dentro, ó. Os picotezinhos bem pequenininhos ajudam bastante, tá? Mas é bem pequenininho mesmo. Pra não cortar o tecido. Ui, não dá pra rolar. Prontinho, terminei aqui, ó Já alinhavei todo Ó, agora Eu vou passar uma costura em cima aqui, ó Só que eu vou passar pelo lado direito Bem na pontinha, tá? Já ficou, já tá alinhavado Prontinho Vou tirar Puxar aqui a linha Eu já costurei, ó Tirar a linha do alinhavo Prontinho Prontinho, já tirei a linha do alinhavo E o acabamento ficou certinho Sai um pouquinho aqui Não tem problema não Aqui vem Costura Prontinho, ó O acabamento tá perfeito Agora você vai unir aqui, ó Junta aqui o cone, ó Aí você vai passar uma costura aqui Tá? Antes você vai Deixa eu medir pra ver se ficou a mesma coisa Certinho Veja Certinho, perfeito Olha Você vai passar uma costura aqui Meio pezinho Meio pezinho Meio pezinho Da máquina Prontinho Já costurou Você vai fazer Tirar esse bico Fazer um zigue-zague Pra fazer o acabamento Prontinho O chapéu feito Agora eu vou virar Para o lado direito Ajeitar aqui o pico Se ficar assim bem embolado Você volta Ó Dá um picote mais Só não pode cortar a linha Volta agora E ajusta Ajusta E vai fazer mais pontuda Se a espalheta é grossa Ó Ajuda mais Prontinho O chapéu feito Olha que lindo que ficou Ó Que lindo O nosso chapéu Agora nós vamos fazer o que? Não vamos precisar mais Da máquina Vamos abrir aqui Centralizar aqui o meio Olha o meio Essa aqui é a minha A frente do chapéu Então aqui eu vou colocar Um lacinho E vou preparar aqui A A minha Mini abóbora Esse é o círculo Já vai assim Prontinho cortado Tá? Aí você vai vir aqui Com uma agulha E uma linha E um nó E a linha vai ao redor assim Ó Como se você estivesse fazendo Um fuchico Tá, gente? Ó Fazer um fuchico Agora você vai pegar um pouco de lã acrílica Ou Enchimento Aquele enchimento Você Com a almofada Travesseiro É bem pouquinho Não vai no kit, gente Mas isso aí você arruma aí em casa, né? Todo mundo tem Então Pega aqui É bem pouquinho assim Vai colocar aqui Ó Fiz isso, ó Vai ficar assim, ó Tá? Aí agora você vai vir com uma linha Eu tô usando aqui Uma linha de De bordado Aquela que vem os rolinhos, sabe? Mas se não tiver Você pode fazer com a linha A linha de costura mesmo Aí você dobra ela em quatro Que funciona também Tá? Pegou a agulha com uma linha Aí você vai passar ela aqui no meio, ó Vai vir aqui Parte de trás Bem no meio, ó Puxou Viu? Aí você vai pegar aqui Vai passar aqui Vai voltar No mesmo buraco, ó No mesmo lugar onde começou Passou aqui, ó Procura direitinho Foi Puxou Não puxa com muita força Só basta dar um efeitozinho aqui Ela vai fazer assim Tipo Uma bondinha assim Pronto Aí você vai vir de novo Por baixo Saindo lá no mesmo lugar, ó Puxa novamente Vai ficar assim Aí você puxa um pouquinho Pra dar um pouquinho pra dar esse efeito Depois você vem aqui pra No meio aqui Volta Vai fazer tipo uma cruz Ó Passou Agora vem de novo Sempre começando aqui, ó Sempre no mesmo lugar No mesmo buraco Ajeita pra ficar certinha Pronto Ficou assim, ó Tipo uma cruz Agora você vai fazer Agora um X Vai vir aqui No meio Entre um e outro Novamente, ó Agora passa aqui Novamente, ó Agora vamos passar Dividir essa parte aqui Passou aqui pelo meio Vem de novo Passou pelo meio Agora você vai Já tá pronta a sua abóbora Então você vai voltar Pelo meio Voltou Agora você vai dar um nó Um nó Dois nozinhos Fica bem firme Cortou a linha Olha aqui Que linda que ficou Pronto Agora você vai pegar o laço Vai centralizar aqui na lateral Aqui ao meio Na lateral do chapéu E você vai colar Aqui E vai colar a abóbora Em cima Então, agora Nós vamos colar o laço Você pode costurar também Tá, gente? Se você não quiser colar Você pode costurar Mas colando Então, fica bom Você só vai botar Um pinguinho de cola Aqui, ó Colar o laço Aí você vai vir aqui Com a abóbora Vai fazer a mesma coisa, tá? Vou botar cola Vai passar Essa pistola não tá Segurando a cola Bom, passei a cola aqui Eu vou colocar em cima do laço, ó Aperta Solta Arruma ela Mesma coisa Arruma o laço aqui Pra ele ficar bonitinho Ó Depois eu vou vir aqui Vou tirar esse excesso Pra não ficar No rosto da boneca Mas vai ficar Na cara da boneca Não fica legal Pronto Chapéu feito Vou colocar aqui Na minha blight Olha que bonitinho Que ficou Chapéuzinho de bruxa Pronto Tá vendo, gente? Que lindo Que ficou o chapéuzinho Ó Agora No próximo Vídeo Nós vamos fazer O vestido De bruxa Então tchauzinho, gente Vídeo 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 Vídeo